As enchentes deixaram o rastro de dezenas de mortes e destruição na Espanha com imagens impactantes de torrentes de água devastando ruas e arrastando automóveis. A região de Valência é a mais afetada no leste do país, onde um resgate ganhou a atenção especial nesta quarta-feira. Socorristas conseguiram salvar uma pessoa e seu cachorro em meio à inundação. O bombeiro e a mulher tiveram de enfrentar um nível da água bastante alto antes de serem içados pelo helicóptero. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu no começo da tarde local que o país foi atingido pela pior tempestade desde o século passado. O chefe de governo ainda destacou que Madrid não vai deixar nenhuma vítima desamparada. Estamos trabalhando de forma coordenada para fazer o que for possível e usaremos todos os meios necessários. Hoje e amanhã, e pelo tempo que for preciso, para que possamos nos recuperar dessa tragédia, não vamos abandonar vocês. Em algumas áreas, a quantidade de chuva em apenas um dia foi equivalente ao que está previsto para um mês. O governo enviou mais de mil soldados da Unidade Militar de Emergências, especializada em missões de resgate, à Valência, para apoiar os serviços locais. O governo enviou mais de mil soldados da Unidade Militar de Emergências, especializada em uma área de mil soldados da Unidade Militar de Emergências, especializada em uma área de mil soldados da Unidade Militar de Emergências.